Você sabe orar? Você tem certeza que sabe orar? Por que eu te faço essa pergunta já no início desse vídeo? Porque ao longo de mais de 18 anos pastoreando, eu tenho visto na vida das pessoas que elas não alcançam os resultados que gostariam no seu dia a dia, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque não sabem orar corretamente. Não sabem que existem vários tipos de orações com objetivos diferentes. Eu quero te propor um desafio, fazer uma proposta já no início desse vídeo, que você participe comigo de sete aulas, sete vídeos gratuitos. O primeiro vídeo é esse de hoje, a primeira aula é essa de hoje, para você aprender a orar corretamente. Aprender sete tipos de orações diferentes, para objetivos diferentes, e então transformar a sua vida. Conseguir resultados que você nunca alcançou antes, no seu dia a dia, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você aceita esse desafio, essa proposta? Se sim, eu quero te pedir somente três coisas no início desse vídeo aqui, que você pode fazer em três segundos. Aí agora, de onde você estiver, eu daqui do meu escritório, aqui da Casa de Oração da Igreja Cristã, O Caminho em Uberlândia, Minas Gerais, e você aí, de onde você estiver, que você dê o seu joinha, o seu like aí agora, faça isso agora, por gentileza, que você aqui no botão em vermelho, escrito inscrever-se, clique aí e se inscreva, é de graça. E do lado aqui, você clica no botão, que tem um sininho, vão aparecer três, você clica no de cima, para ser avisado ou avisada das próximas aulas, dos próximos vídeos. Combinado? Faça isso aí agora, por gentileza. Obrigado. Bem, a primeira aula de hoje é sobre a oração da humilhação. Oração da humilhação. Você tem sido humilhado, humilhada, em alguma área da sua vida? Ou em mais de uma área da sua vida? A oração da humilhação. A base bíblica é 1 Pedro, 1ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Dois versículos são a base da aula de hoje. Agora, eu já quero te pedir uma coisa também muito importante para o seu aprendizado. Está provado cientificamente que tudo que você anota, você absorve melhor, você lê depois, você consegue lembrar, você consegue aplicar, de forma a lhe dar mais resultados. Então, se você me vê pelo celular e puder de onde você me vê aí, pegar um papel, uma caneta para tomar nota, faça isso. Pause o vídeo aí para fazer isso. Agora, se você me vê pela Smart TV, e no seu celular você pode tomar nota no bloco de notas, faça isso também. Aí fica o seu critério. Tá bom? Pause o vídeo para fazer isso aí. É muito importante. Bem, está escrito assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui tem algumas chaves, alguns segredos, nas entrelinhas aqui desses dois versículos. Preste muita atenção. Para você que está sendo humilhado, humilhado em alguma área da sua vida, ou em mais de uma área da sua vida. O apóstolo Pedro está te ensinando aqui, está me ensinando a nos humilhar, não para o patrão, para a patroa, para o cônjuge, para o marido, para a esposa, sabe, para quem quer que seja, mas para ele, para Deus. É você que está sendo humilhado, humilhada, nesse momento que me vê nesse vídeo, nessa primeira aula, fechar a porta do seu quarto, por exemplo, ou então, no seu escritório aí, da sua empresa, que é você mesmo como empresário, empresária, que está sendo humilhado, humilhada, ou então você que é um colaborador, um trabalhador comum, você no banheiro aí do seu trabalho, você dobra os joelhos, você, fale com Deus, Deus Deus, eu me humilho, diante da tua presença aqui, em secreto, para o Senhor me exaltar em público, eu me humilho, aqui, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que o Senhor, me levante com a sua poderosa mão, e, me exalte, para poder, eu falar com as pessoas, que foi o Senhor que me exaltou, foi o Senhor que me levantou, o apóstolo Pedro, ensina isso aqui, para que ele, Deus, ele nos exalte, no tempo certo, porque muitas vezes, como diz aqui no versículo 7, nós, e é normal isso, como seres humanos, querendo resultados rápidos, a gente, devido a dor, ao sofrimento, ao humilhação, que estamos passando, ficamos ansiosos, e ele, ensina também, lançar essa ansiedade, em Deus, entregar para Deus, essa ansiedade, a ansiedade, nada mais é, do que uma pressa, em obter um resultado, é uma pressa, em alcançar alguma coisa, que eu desejo, e que eu preciso, então faça isso, a partir de hoje, faça essa tarefa, esse tipo de oração, porque como está escrito, no versículo 7 aqui, você crê, ele tem cuidado, de nós, tá bom? Bem, se precisar, voltar de novo aqui, para anotar o texto, os dois versículos, faça isso, e, pratica, e eu te peço, três últimas coisas, no final dessa primeira aula, que você, faça três coisas agora, para me ajudar, a fazer essas aulas, chegarem para mais pessoas, eu chamo isso de, CCC, curta, se você não curtiu, lá no início do vídeo, comente aqui abaixo, o que você entendeu, dessa primeira oração, desse primeiro tipo de oração, e compartilhe, compartilhe, em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp, para alguém, que você acredita, que essa aula vai ajudar, ou então, em grupos, que você participa, CCC, curta, comente, e compartilhe, tá bom? Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristão, caminho aqui em Uberlândia, Minas Gerais, até a próxima aula, lembrando, que serão sempre, às quartas-feiras, às 11h59 da manhã, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.